Fala galerinha, beleza? Sejam todos bem-vindos novamente aqui ao meu canal. Hoje eu quero falar sobre as novas normas para a monetização dos canais do YouTube em 2023, ok? O primeiro requisito para a monetização do YouTube é ter pelo menos mil inscritos em seu canal e no mínimo 4 mil horas de visualizações, ok? E essas visualizações têm que ser públicas, não podem ser restritas, não podem ser deletadas, ok? Essas visualizações têm que ser públicas, tá bom? E a novidade é que agora em 2023 o YouTube estará monetizando também os vídeos shorts, que são aqueles vídeos de no máximo 55 segundos, né? Que você pode estar colocando no YouTube e agora eles vão ser monetizados. Qual que é as normas sobre esses tipos de visualizações? Então, pessoal, qual que vai ser a diferença dessas visualizações aí desses vídeos? Sendo convencional, vídeo convencional ou vídeo short? A diferença é que para os vídeos shorts serem monetizados, você tem que atingir a meta de 10 milhões de visualizações nos últimos 90 dias. Vale lembrar que é nos últimos 90 dias. Só 90 dias você não atingiu, você progrede, continua postando mais vídeos e vai sempre contabilizando nos últimos 90 dias. Da mesma forma que os vídeos tradicionais, só nos últimos 365 dias ou 12 meses, né? Simplicando, um ano. Você atingiu a meta de 1.000 inscritos, 4.000 horas em 1 ano, 365 dias, 12 meses, você vai poder solicitar a monetização do seu canal, ok? E nos vídeos shorts, 90 dias. Vale lembrar esse detalhe, né? Conseguir fazer essa diferença. Uma observação. As suas visualizações nos shorts, como nos vídeos normais, tem que ser pública. Isso mesmo. Não podem ser deletadas, privadas ou não listadas. Tem que estar listadas como públicas, ok? E independente da forma que você atingir as suas visualizações ou seus inscritos, se vai ser com um sistema em shorts ou sistema convencional, o seu canal vai ser monetizado do mesmo jeito. O que você atingir primeiro. Ou as 10 milhões de visualizações nos vídeos shorts, ou as 4 mil horas nos vídeos convencional. Mais os 1.000 inscritos, ok? Depois eu faço um vídeo mais detalhado sobre esses assuntos. Além disso, você precisa seguir as políticas do YouTube, né? É claro, né? E os termos de serviço para tornar seu canal monetizado. Isso significa que seus vídeos serão examinados por uma equipe, né? Obviamente. E eles irão revisar todos os seus vídeos no YouTube antes de serem aprovados para monetização. E se seu vídeo violar alguma das políticas de monetização, ele não será aprovado para exibição de anúncios? Ou seja, né? Você não vai conseguir monetizar esse vídeo que esteja violando alguma norma da política do YouTube. Para garantir que seu vídeo seja aceito no programa de monetização, você deve seguir algumas práticas, como criar conteúdos originais, autênticos, e evitar violação de direitos autorais, né? E de propriedade intelectual. Esse canal, por exemplo, aqui, eu ainda não consegui atingir a monetização. É um canal que eu vou tentando trabalhar com ele agora. Mas, logo, logo, espero que com a ajuda de vocês, e se esse vídeo meu tiver ajudado vocês aí, espero que vocês não se esqueçam de se inscrever no canal, compartilhar para que novas pessoas também consigam tirar essas dúvidas, e que para todos nós conseguimos alcançar a meta, que é atingir a monetização do canal, né? Existem outros passos, né? Obviamente, para você finalizar e concretizar a sua monetização do seu canal. Como aprovação, você tem que ser aprovado no seu canal, você vai solicitar a monetização, assim que você atingir os requisitos anteriores, você vai solicitar a monetização do seu canal. Aí, primeiro, eles vão ter que aprovar ou não, né? Se não aprovar de primeira, você também não precisa se preocupar, que basta você rever, se não tem nada que está fugindo ali, as normas ali do YouTube ali, e pedir novamente. Não custa nada, não tem problema nenhum, você solicitar que eles venham a reavaliar seu canal, para tentar fazer a aceitação no sistema de monetização do YouTube, né? E também tem que criar, sua conta na AdSense também, além de outras etapas simples que virão, entendeu? Até o dinheiro cair na nossa conta. Mas isso é um assunto para um outro vídeo, né? Então, galera, é isso aí. Espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma. É um vídeo simples. Primeiro aqui, um dos primeiros aqui do canal, botado com essa finalidade, quero conversar diretamente com vocês aí. Estou tentando fazer um vídeo de forma diferente. Lembre-se também, né, de seguir as políticas de monetização do YouTube, e criar conteúdo autêntico, que é o que eu estou tentando fazer aqui agora, e que seja também seguro, para que você garanta que seu canal venha a alcançar a monetização, né? Muito obrigado mais uma vez, pela audiência de todos vocês, e a gente se vê no próximo vídeo, ok? Valeu, falou!